Hoje, meus queridos, estamos novamente aqui com raças diferentes, tá bom? Só que hoje não vai ser um raças normal, tá bom? Hoje vamos ficar aqui no Minecraft 2.10 pra sermos clãs diferentes do Naruto, tá bom? Então deixa muito like e comenta aí um emoji de melancia, tá bom, gente? Então vamos lá, tá bom? Eu sou do clã Uchiha aqui no Minecraft, tá bom? E eu vou precisar encontrar os outros clãs e vocês já sabem como é que funciona a Badaroska, né? Vai ter aquela lutinha e vai ver qual é o clã mais poderoso, tá bom? Eu quero pedir muito pra vocês comentarem aí embaixo qual clã que você acha melhor Clã Uchiha, clã Ryuga ou clã Senju? Então comenta já aí embaixo, fechou, gente? Então vamos embora aqui pra esse vídeo que vai ser muito zika do baile Eu já comecei aqui com o meu Sharingan ativado E eu coloquei aqui minha máscara do Obito aqui agora Só pra ficar zika do baile a parada, tá ligado? Então temos aqui o Mangekyou Sharingan Eterno do Sasuke E todos os Susanuos, tirando o Kamui, tá bom? Eu sei, antes de vocês me xingarem no site Eu sei que o Kamui é apenas pro Sharingan do Kakashi Mas aqui eu posso utilizar o Kamui de qualquer jeito, fechou, galera? Então vamos embora Eu preciso encontrar os outros ninjas, né? Os outros ninjas de outros clãs, né? Que eu tinha citado aqui agora pra vocês Então eu preciso encontrar o mais rápido que eu posso Então, deixa eu ver pra que lado eu vou Eu vou seguir minha intuição e vou reto Lá, lá, lá Pera aí Ah, o ninja Olá, Johnny Eu sabia que eu tinha encontrado alguma coisa Fala, Tanque, poupilu, fi E aí, Johnny? Já tá vendo qual é a minha raça? Já tá me desplicando, eu sou Ah, já sei o que você é Acabei de olhar aqui Bate o olho assim Já vi que você é do clã Ryuga Exatamente Tá bom? Como você pode... O que você tá falando aqui? Tô bom, tô bom Ó, como você pode ver Eu tô aqui com o meu Byakugan Meu Byakugan Tô com o malzinho Seu Byakugan tá bem bugado aí Que eu tô vendo aqui embaixo do seu olho Tem um negócio azul O que é isso? Tá tudo bem? Tá tudo bem? É... Eu tô com um problema Mas além do Byakugan, Johnny Eu tenho o meu Byakugan amaldiçoado Como assim o Byakugan amaldiçoado? Ah, o do Neji Que tem o negócio na testa? É, o da família segunda área lá Que zica Deixa eu ver Tem um negocinho aqui do lado Fica parado Fica parado rapidinho Ah, tem o negócio ali do lado, galera Dá pra ver Que realmente o Byakugan é amaldiçoado O que mais que você tem aí? É que eu deixo a franja na frente pra esconder Aí eu também tenho o meu Byakugan ativado Olha aqui É quase igual ao outro Quase igual ao outro, vai É, é igual ao outro Mas eu também tenho aqui o meu Byakugan otsutsuki Esse aqui é da hora Nossa, tem o Byakugan na sua testa Na minha testa? Fica parado Olha pra frente Só fica parado Deixa eu ver Não, não é o Byakugan na sua testa não É tipo uma paradinha que tem É como se fosse a sobrancelha dos otsutsuki Legal, legal O que mais você tem? Eu tenho aqui também Calma, deixa eu tirar Eu também tenho aqui o meu Byakugan dourado Ou esse é de otsutsuki também Que tem uma parada na sua testa Zica, zica do Byakugan O que mais? O que mais? Eu tô comendo esse negócio na testa E eu também tenho aqui o oito trigamas 64 pau Ai, não vou correr Filho da mãe Eita Eu esqueci que era forte Isso daqui Que você tinha avisado Filho da mãe Beleza Beleza Isso não vai ficar assim não Só isso que você tem? Só, só Eu tenho umas paradas aqui Que depois você vai ver Depois você vai ver Vai ser uma parada assim Tá Agora, o Tanki A gente precisa encontrar outro ninja De outro clã Pra gente ver O que é Que ele tem Pra batalhar contra a gente O que foi isso? Eu já vi dando Ai, o que isso? O que é isso? Ah, as folhinhas que dá dano Onde é que ele tá? Onde é que tem isso? Ah, Johnny Ele tá pra cá Eu acho, Johnny Tô indo, tô indo, tô indo Pra que lado? Aqui, ó Acho que ele tá pra cá Procura Tudo bom, fi? Tudo bom? Ah, oi Meio doidinho ele Oi, Johnny Já demos pra ver Que o Billy Ele é do clã Sem Ju, galera Então o negócio já tá bravo E aí, Billy? Tudo bom? Vai ficar me batendo Bate hoje? É, chegou batendo já Desculpa Prazer, prazer Eu sou do clã Sem Ju O que? Fala de novo Sem Ju Sem Ju Ah, não entendi Fala de novo Sem Ju Ah, agora tá certo Agora tá certo Tá, mas, ô, Billy Por que você tá com o olho Desse jeito? Você já ativou o modo Do Eremita? Por quê? Ah, é porque Na verdade Eu não ativei Foi quando eu vesti a roupinha Ah, ok Ok, ok Tá, mas que poder Você tem aí com você, ô, Billy? Ó, esse aqui É o Eu tenho esse aqui, ó Que é o cinto do Hashirama, né? Cipo Acho que é assim que você fala, né? Cipo Vai Cadê? É, isso aqui, ó Que ativei É, o que você tava usando agora Exatamente Pois é, eu tô mostrando do início, ué Aham E aí? Poxa, que isso? Dragão de madeira O louco Um dragãozinho Você conhece? Você conhece, não conhece? Conhece Pois é, eu escrevo Mokuton do dragão Ô, Billy, deixa eu só fazer uma pergunta É, você tá tirando os modos ali da cabecinha, né? Pra você não perder, né? Claro Tirei aqui Ah, se ele perder Você ia lutar assim Ah, e também tem esse aqui, ó Ah Ah Mokuton Você precisa ter 20 de chakras Se você não vai precisar usar Não, aqui, ó Aqui atrás, ó Ah, ele usou? Eu usei Foi você que sentou alguma coisa aí Legal, legal O que mais você tem? O que mais você tem? E tem esse aqui, ó Que é o jutsu de... Pera que eu não... Substituição Substituição Não, exatamente Substituição Ah Ai Ah Ah Eu tenho um peixe também Legal, legal, legal Tá, vamos lá Vamos procurar um lugar aberto Vem cá, chama, chama Vamos, vamos Vamos procurar um lugar aberto Porque agora a gente vai fazer o teste Pra ver qual é o clã mais forte da parada Vamos fazer aqui mesmo Que tá bom Aqui, ó Vamos, vamos Tá chegando Cadê, cadê, cadê o Johnny? Ô Johnny, eu quero ver seus poderes, ué Cadê, mostra pra nós Como assim, meus poderes? Eu quero ver Ele vai mostrar só na batalha Que é mostrar Vou mostrar Vou mostrar pra vocês, ó Primeiramente, eu tenho aqui um sharingan De três tumores Ah, o normalzinho De três tumores Normal, né? Normal Exato Um sharingan de três tumores É agora Eu tenho aqui O manguei que ou o sharingan É até Ai, meu Deus Ah, o do Sasuke Eita É o do Sasuke? É, é o Sasuke É do Sasuke Agora, gente Eu tenho aqui Sussando o nível 1 Oh, meu Deus Meu Deus, Billy Tamo lascado, Billy E eu tenho mais coisas que eu não vou dar pra vocês agora Então é isso, gente Ai Agora já me leve medinho, tá? Tão prontos, tão prontos Tão prontos Eu tô com fome, calma aí Tem lame, meu filho Tem vários lame aí com você Eu tenho, eu tenho Eu tô pegado os deuses Ah, ele tem fome Pode comer aí De boa, você sabe Vai, gente É mais da TP aqui em mim Acho que esse lugar aqui é bom pra gente fazer uma batalha Chega mais Deixa eu ver Cheguei Uh, isso é da hora Isso é da hora Vamos, vamos, se bora Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Tô pronto Ai, meu Deus do céu Vai Três Dois Um E Valendo Valendo Bili já ativou o último modo dele ali O ninja só joga com estratégia Ai, sabe que eu falei se eu caí da árvore? Cadê? Ah, não Eu vou ativar o modo aqui E aí, Bili? Vem, Turk Vem, cadê você? Cadê o Johnny? O Johnny sumiu Ele foi embora Ah, ele tá ali assim Nossa Toma um tapinho aí também Nossa senhora Ô, Bili, vem aqui Deixa eu falar um negócio com você Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui, chega perto Não, eu não quero Não, eu não quero Não, eu não quero Não, eu não quero Desfalei essa conversa Pode ir longe Ai, eu tô meio que a gente vai fazer um estratégico Vem conversar comigo, Johnny Vem conversar comigo Não, isso aí não Isso aí não Vamos conversar com você Vem conversar com você Sai Começar com você Vem Mano, isso aí dá muito tempo Ah, não O Bili foi embora Nossa, desviei muito ali, Johnny Não, eu vou vazar daqui Vem Vem, vem, vem Não, volta pra cá Vem, Bili Vou parar de brincar Vou parar de brincar Ah, não Tá, freula Vamos parar de brincar Vamos parar de brincar Fizendo completo Sai, Johnny Sai O que vai ser o corajoso? Ah Nossa, eu vou morrer Ai Eu tomei um hit só e fui pra vala, velho Vem, Johnny Vem, Johnny Meu Deus Eu encaro Vem, eu encaro Vem, encara, vem Vem Tô indo Vem, Johnny Toma Para de pular, né Você que tá pulando Toma, gente, eu só tô vendo Eu tô pulando aqui, ó Toma Caraca, como é que o Bili tem tanta vida, velho Ou ele tem tanta vida ou a regeneração dele é boa Eu sou do clã do Sting, né Tudo bom Ele vai ficar assim Nossa, ele não morre, não É, então Morre, Johnny Dá licença aqui, eu morro Ele não morre, velho Ele não morre, velho Ele vai fazer aqui, né Morre Nossa, eu digo que o Johnny tinha morrido Esse aqui onde tá vendo Nossa Ó, não tem como não matar o Bili, não Mano, ele tá usando o artifício aí, velho Ô, Bili, você tá tomando dano? Tô tomando dano Eu tô, porém Você tá perdendo vida? Você tá perdendo o coração Eu tô regenerando cada coração que ele me viu Bate Meu Deus, Johnny Esse daí é apelão Cara Peraí, peraí que eu vou levar ele pra outro lugar Leva pra ele pra outro lugar Eita Sinto muito, mas eu não irei cair nesse seu truque Vem aí, Johnny O Johnny caiu no próprio Não, eu trouxe todo mundo aqui comigo, filho O Bili tá aqui Entra no caminho aí Entra no caminho aí Sumiu Não, não é que eu sou lerdo Que na hora que eu ia pular pra cima O negócio sumiu Vou sair, vou sair, vou sair Ai meu Deus Vem, Johnny Cadê você? Vai! Mano, o Susanoo é muito chato, velho Porque ele tá na frente aqui Pera Vem, vai Vem 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 Mano, ele tem que morrer, velho Ele tem que morrer, velho Não, não vou morrer Eu só tô com a mãozinha, Johnny Imagina se você tivesse com a espada, e aí? Mas você não me dá dano Eu acho que esse vilitalzinho não é difícil de legal, né? Porque não é possível Nossa, agora morreu Nossa, explodiu, velho Explodiu Explodiu Nossa, muito bravo, mano Mano, esse Susanoo é muito bravo, gente Não é, não? Olha isso É muito apelão, velho Muito apelão Olha isso, mano Meu Deus do céu Mas, gente, é o seguinte Esse daqui foi o vídeo de clãs diferentes do Naru Se vocês querem mais E comenta Se vocês querem mais Comenta outros clãs aí embaixo Que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá bom? Mas é isso Um beijão, um abração E um faluzão Tchau Tchau Tchau